Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês pelo título, né? A volta de quê aqui no canal? De Free Fire! Vocês adoravam Free Fire aqui no canal, só que eu não trazia muito por quê? Eu jogava por esse celular aqui, por essa bomba. Às vezes era ruim pra jogar, entendeu? Porque travava, tinha um monte de coisa. Aí eu falava nos vídeos, se vocês quiserem que eu traga mais Free Fire, eu posso trazer pelo meu iPhone. Aí eu gravo por essa câmera por esse e jogo pelo meu iPhone, que é o que tá gravando agora, entendeu? Certo que vai ter uma diferença muito grande, assim, na imagem, uma diferença, um pouquinho de diferença no áudio. Mas vai ficar bom do mesmo jeito, entendeu? Então, eu decidi o que eu sou de jogar Free Fire no canal, vou trazer pelo meu iPhone XR, dessa vez jogando Free Fire no canal. Aí eu vou gravar com o meu Motorola, que era o que eu jogava antes, que ficava uma bomba. E vou jogar, né, como eu já falei, pelo meu iPhone, tá certo? Então, antes do vídeo de Free Fire começar aqui no canal, peço que vocês me seguem em todas as minhas redes sociais, que estão aqui na descrição, no meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok, que tá aqui junto com o meu e-mail de contato. Então, galera, ainda já me mandou um diamante, tá? Que eu não tenho nada aqui nesse jogo. Nem um pacote, nem roupa direito eu tenho, porque nem um pacote que baixa pra ver as skins, eu baixei. Então, bora lá começar. Gente, vamos lá começar. Tô com essa roupa aqui, porque eu acho que ainda tá baixando. Esses negócios de pacote de skin, eu não tô nem aí, que a minha roupa é feia mesmo. O que é isso? Torre de tokens. Não tem quando eu jogo Free Fire, só tem coisa feia, incubadora. O que é isso? É incubadora. E o diamante, ah, eu tenho que baixar, né? Eu não vou baixar também, mas nada, eu quero jogar. Será que aqui eu consigo jogar squad? Falando com o pessoal, porque nesse meu celular, como eu gravava o áudio por ele, ele não suportava fazer duas coisas com o microfone ao mesmo tempo, não. Ou eu gravava o áudio da gravação, ou eu jogava falando no jogo, entendeu? Eu não sei se aqui no iPhone tem essas coisas, né? Mas vamos lá. Eu quero uma ranqueada, é, vamos ranqueada. Eu vou colocar aqui os quadros, porque vai que deva a gente falar. Eu não vou estar jogando direto pelo meu iPhone, não. Vou descarregar e eu não estar carregando direto essa bomba, viu? Porque esse aqui vai ficar até pro resto da minha vida, quando eu vou ficar trocando celular direto. A estimativa era 10 segundos, né? Já tá em 30 segundos. Que é isso, Free Fire? Ih, tá demorando demais pra abrir aqui. Ô, minha gente, o que tá acontecendo aqui? Um minuto pra jogar... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, tá caindo. Eu não tô conseguindo escutar o que tão falando. O que não, já aumentei o volume aqui no botão, que aí não. Calma, vamos pra cá, já tá todo mundo da mesma casa. Calma. Que bomba é essa, Vector? Colete. Tem alguém falando, mano, não tô ouvindo não. Eita, que zoadeira que ele ia se gritando. Essa gente, ui, ui, tem gente aqui! Calma. Vai, 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 vai Aqui, aqui Vai, cacete Cadê o negócio daqui? O resto mortal E eu tô sem arma e já tem jeito aqui Ou sem arma não, sem bomba Calma, não tem nada aqui Cadê? Onde é que tava? O que é isso aqui no mapa que tem esse coração? Tá bom Tem telefone aqui também Ih, já derrubaram um Calma, eu tô indo, eu tô indo ajudar, calma Calma, ela é do outro lado O resto da equipe, vem pra cá, por favor Matou Ai, 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 tem aqui, tá aqui Alguém me ajuda, por favor Tá aqui, aqui, ó Ele derrubou Eu tô indo Ih Legal Ninguém me ajudou Ninguém tava me ajudando Olha ali, atrás de tu Morreu Que legal Perdi meus pontos aqui Já não tem um ponto aqui no Free Fire Ó, bronze em um Ganhei quantos pontos? 18 Nem pra sair do bronze, serviu Muito obrigado Bom, eu não quero jogar mais não, viu Não vou jogar nada Não tava escutando nada Não sei se estavam me ouvindo Só sei o que tava falando Quando eu tava falando, tava aparecendo ali o microfone, viu Eu não sei se dá Eu acho que eu tô gravando Eu tô gravando um áudio Pelo iPhone também Então eu acho que dá pra eu gravar o áudio Na gravação do iPhone E dá pra eu Como é que fala Pelo O quê? Dá pra eu gravar a tela pelo áudio E também dá pra eu gravar Dá pra eu jogar falando aqui Pelo coitinho de E Agora quando for escutar essa gravação Dessa tela Qual foi? De tá? Se tiver mudo Eu não jogo mais não, viu Então, gente Esse foi mais um vídeo que eu fiz aqui no canal Só foi uma partida assim Rápida Porque todo mundo morreu Eu não vou estar jogando outra partida não Se vocês quiserem demais Assistam seus comentários muito Engajarem muito no vídeo Coloquem aqui embaixo Que eu trago a segunda parte Talvez jogando com vocês Porque eu acho que agora o áudio tá funcionando Ninguém tava me respondendo Eu tava escutando algumas pessoas falando Mas eu não sei se dava pra me ouvir direito Então comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu jogue mais aqui no canal Me dedica Se tô continuando jogando pelo meu iPhone Por enquanto não tá descendo a bateria toda Então não vou jogar mais não Pra não descer mais a bateria Então um beijo Se inscreva no canal Se vocês são novos Assistam os anúncios Pra dar uma ajudada Não se esqueça de me seguir Em todas as minhas redes sociais Que estão aqui na descrição E se inscrever no canal de novo Se é novo Então um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.